Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui de verdade hoje eu tenho mais ou menos um recado, é tipo um classificado Hoje é dia 7 de 3 de 2018 Se você tem interesse em comprar por 20 mil reais uma sapataria completa Numa avenida movimentada já com clientela formada em Santo André, São Paulo Então você vai ligar para o nosso telefone 11 984-66-0476 e vai pegar mais informações A pessoa tem uma sapataria só que ela mesma não trabalha nesse ramo O falecido tio dela que era o sapateiro Aí se você tiver interesse, quiser até, ué, você pode tentar negociar Ele está pedindo 20 mil reais, o que não é um absurdo para o equipamento, para a clientela, para a localização, para tudo que ele tem Se você tiver interessado, então como eu já disse, vamos repetir 11 984-66-0476 Falou, tchau, tchau, até o próximo vídeo